Música Olá amigos seguidores do blog do Juscelio, do nosso programa Papo Aberto. Hoje o nosso cenário é diferente, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Nós estamos no Clube Ipiranga, em Santa Cruz do Caparibe, Pernambuco. E o Papo Aberto de hoje é com o diretor de futebol aqui do Clube Ipiranga, o nosso amigo Bicim Xavier, que vai falar um pouquinho para nós sobre esporte, uma prática tão importante na vida das pessoas, sobretudo da nossa juventude. Bicim Xavier, muito bem-vindo ao blog do Juscelio, ao programa Papo Aberto. É, a gente tem aqui, estamos aqui no Clube do Ipiranga, onde fomos convidar você para participar desses maravilhosos programas, que a gente tem que dar força aí a vocês. Nós temos aqui, estamos trabalhando na equipe do Ipiranga, uma faixa de cinco anos, onde tivemos aqui a... Já fomos o treinador do Henrique, que é de lá da sua terra de riacho, né, e tem aí os três meninos que conseguiram aí chegar no Ipiranga, e se Deus quiser vai fazer um grande trabalho. É o nosso objetivo aqui, estar captando atletas nessa região, desse nível de sub-20, para quem sabe no futuro serem jogadores do Ipiranga. Muito bem, estamos conversando com o Bicim Xavier, no nosso Papo Aberto. Nesse momento tão importante, já gostaria de agradecer ao amigo, aceitar o convite de falar ao Papo Aberto, né, incentivando também a nossa juventude, a prática esportiva. Riacho de Santo Antônio tem também cada vez mais buscado despertar no futebol. Inclusive, o prefeito Marcelo Barbosa está aqui acompanhando esse amistoso, tem jovens de Riacho de Santo Antônio participando. E a minha primeira pergunta para você, amigo, já que está há tanto tempo no futebol, qual a importância da prática esportiva, da modalidade de futebol, na vida da nossa juventude? Eu acho que a prática do esporte, não só do futebol, como todo esporte em si, é muito importante por conta, principalmente, da sua saúde, saúde mental, saúde espiritual. E na parte esportiva, você sabe que cada um tem seu objetivo, todo garoto tem um sonho de ser um jogador de futebol. E a gente tem aqui esse espaço, onde estamos abrindo um espaço para toda garotada dessa região, como falei anteriormente, nós temos aqui o Clube Ipiranga de tradição já conhecido, um time profissional e hoje em dia nós estamos com uma escolinha de futebol, onde é de 8 a 11 anos e de 12 a 15 as categorias, duas aulas por semana no próprio campo do Ipiranga. Nós temos aqui, estamos trazendo essa garotada, temos também um projeto social, que é a bolsa atleta, temos alguns atletas que não têm condições de pagar, eles têm a bolsa que é oferecida aqui pela prefeitura de Santa Cruz. E sobre o pessoal de Riacho também, a gente tem que agradecer ao prefeito por estar dando essa força a gente aqui ao Ipiranga, dando a força aos atletas que têm mandado eles toda semana, dois treinos por semana, eles têm nos dado essa grande força aí. Nós temos só que agradecer a prefeitura lá de Riacho, a gente conhece a cidade de Riacho também, já jogamos bola lá junto com o Jailson, que já foi vereador, a gente já jogou com eles lá também. E a gente ficou muito feliz, muito satisfeito em ter vocês aqui, nos abrilhantando aqui no campo, nesse jogo amistoso que o pessoal está fazendo aqui e vocês sempre estão aqui dando força a gente. Muito bem. Houve recentemente uma seleção, está tendo ainda, e três jovens mais recentemente em Riacho de Santo Antônio, o Evan Dilso, Oliveira, o Anderson e também o Raniel, o Ricardo, foram selecionados. Bicin, quais os critérios que o clube usa para essa seleção do Sub-20, por exemplo? Essa seleção nós fizemos aqui todo ano, antes de começar a competição da Série A2, onde estamos participando, e o Sub-20 também, a gente está pensando em colocar no Sub-17 esse ano, as três categorias, mas a seleção é feita através de olheiros, alguns amigos nossos que tem no futebol aqui na região nos indicam, indica tal jogador, ele vem aqui, passa uma semana, duas semanas, para ser avaliado pelos professores, e foi isso que aconteceu com os três garotos aí. Aí também tem o Henrique, que está voltando aqui, que já passou pelo Ipiranga em 2011, se não me engano, ele esteve aqui no Ipiranga, na categoria Sub-20, e agora com esses três garotos que estão chegando, a gente fizemos também aqui, tem um maior exemplo que tem aí da região, foi o João Nilson, que veio fazer esse tipo de trabalho aqui, passou uma semana treinando, e hoje está sendo os destaques da Série A1 do Pernambucano, apesar da sua equipe não estar muito bem, que é o 7 de setembro, mas ele sempre tem se destacado e tem mostrado qualidade, e isso eu espero que aconteça com os meninos lá de Riacho também, nessas próximas competições que vai acontecer, que o Ipiranga vai participar. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Papo Aberto. Estamos conversando com o diretor de futebol aqui do clube Piranga, Bicin Xavier. Quais são as suas principais atribuições aqui dentro do clube? Nós fazemos esse trabalho de captação de atletas também. A gente fica praticamente observando alguns... Geralmente o pessoal faz jogos aqui no campo do Piranga, alguns jogos amistosos. E jogos de escolinha, temos muitas escolinhas nessa região, a gente tem acompanhado, como eu falei. A captação é nesse sentido. A gente procura observar o atleta, traz ele aqui uma, duas semanas, fica sendo observado. E daí, depois da sequência do trabalho, para aprimorar as suas condições técnicas e táticas, para poder ser um jogador profissional, ou quem sabe, se não conseguir ser um jogador profissional, que se torne um cidadão. Que tenha esse compromisso de estar nos horários certinhos, sempre cumprindo as ordens. Você vai... Porque tem toda uma disciplina. Exatamente. A questão da disciplina, o atleta vai se formando desde criança, já vai tendo aquela disciplina, em ter seus horários, estudo horário, atender o professor, respeitar o companheiro, respeitar o amigo, respeitar a entidade. Tudo isso é o que faz a gente estar aqui com esse objetivo de formar, não só atleta, mas também cidadão. O nosso objetivo do Ipiranga é isso. Muito bem. Está tendo, nesse momento, o amistoso aqui, os jovens que estão se preparando aí para o campeonato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como está a organização aí do campeonato. O que vai acontecer? Se já tem uma data de estreia? É, o campeonato em si, a gente trabalha junto com a Prefeitura, junto com o Gabriel Pontes, que é o secretário de Esportes. Nós fazemos parte da Secretaria de Esportes também de Santa Cruz. E vamos organizar um campeonato aí, uma competição muito grande. Tem um campeonato aberto, que é com 24 equipes, que é essa que o Ipiranga vai participar. Tem times de várias regiões, tem da Paraíba, inclusive, tem o Verona de Santa Cecília, tem o Bangu da Barra de São Miguel, vai participar. O São José do Congo. E temos os times daqui da região também, o São Mateus, a própria Coab, temos tradição aqui da cidade, vai ser um campeonato muito bom. Vai ter o campeonato veteranos também, vai ser nesse mesmo período, e o campeonato sub-18. E, além disso, vai ter um campeonato feminino de futsal. Isso é o que nós estamos planejando para esse primeiro semestre, através da Prefeitura de Santa Cruz. Eu gostaria de agradecer por você abrir os portões aqui do Ipiranga para o blog do Juscelio poder divulgar esse trabalho tão bonito que vocês têm realizado aqui, com a nossa juventude, com disciplina, mostrando também que eles podem ser bons cidadãos aí na sociedade. Então, o blog do Juscelio quer agradecer essa parceria nossa aqui, de poder divulgar, de mostrar esse trabalho brilhante que vocês, enquanto equipe, estão realizando aqui. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para você também deixar um recado aí para a nossa juventude, que muitas vezes tem tanto talento que falta oportunidade. É, a gente é que temos que agradecer a você por estar aqui abrilhantando. Aqui é o nosso jogo amistoso e sempre estar aqui levando informações ao pessoal aí da região, de toda a região. A gente sabe do pessoal aí, do moral que você tem aí junto do pessoal, junto do seu blog, e a gente fica satisfeito em ter um veículo de comunicação aqui nos dando essa cobertura. A gente fica muito feliz e está agradecido demais a você. A gente é quem agradece dizer que as portas estão abertas para sempre que você quiser vir aqui, as portas estão abertas para você e para todo o pessoal da região aqui. E sobre os garotos, a gente... Todo garoto tem um sonho de ser um jogador de futebol. Então, se você tem esse sonho, não desista. Procure seu espaço que uma hora vai chegar. Se você tiver condições, tiver talento, às vezes você bate numa porta e ela está fechada, mas lá na frente Deus vai abrir uma, com certeza, para você. Muito bem, assim chegamos ao final do programa Papo Aberto. Conversamos com o Bicim Xavier, diretor de futebol do Clube Piranga. Repórter Juscelio Lindenberg, para o blog do Juscelio. Música 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 Música